Na casa do Fluminense, outros moradores, mas temporários. Nem ouse a dar uma de carioca esperto, passar por aqui e gritar que o Flamengo é campeão de 87. Dá até briga. Todos nós sabemos que o esporte ganhou no campo, né? Agora o Flamengo quer ganhar fora, não tem como. Opa! Não vamos entrar de novo nessa discussão. Até porque essa rivalidade entre rubro-negros já se tornou histórica. E tem novos capítulos chegando por aí. Eles estão no Rio de Janeiro porque será aqui o próximo jogo. E justamente contra o Flamengo, que vai tentar sair da lanterna do campeonato. Mas a equipe pernambucana quer mais é aproveitar essa crise e fazer um bom resultado para se aproximar ainda mais do G4 e acabar de vez com a repercussão negativa da derrota na última rodada. Superar o 3x0 contra o Figueirense. É a ordem número um por aqui. E para isso o Leão da Ilha entra em campo com um time modificado. Colocou mais um homem para trabalhar com o Neto Baiano, que é o Felipe. E perdemos alguns jogadores. O Durval por cartão. Tem o menino da base, o Osvaldo. Um jovem talento, não um jovem promessa. Já é um jovem talento do esporte. E no lugar do Rodrigo que eu vim atestando é o Ronaldo, outro jovem. Uma aposta nossa. Vencer um rival como o Flamengo dentro do Maracanã e de quebra ainda garantir uma vaguinha no G4 nessa rodada pode ser o ponto de partida para que o esporte embale de vez no campeonato. É um time de tradição. O esporte também é um time de tradição. Tem uma rivalidade com o Flamengo histórica, que é uma briga eterna. Então é um jogo que, não digo que você se prepare mais, mas que tem um sabor especial. Ganhar deles no Maracanã para a gente será muito importante pelo nosso decorrer do campeonato. Então precisamos dessa vitória. Imagine só. Uma vitória agora, em seguida uma boa sequência. E no fim da competição, a vaga na disputa continental pela terceira vez na história. Esporte, Flamengo e Libertadores. Não adianta. Uma trama eterna.